Eu quero saber o que você faz, porque é o seguinte, eu tenho um treinamento chamado Segredo dos Vídeos para Negócios. Nesse treinamento eu ensino as pessoas a montar os roteiros, montar a estrutura do que elas vão falar, para que elas consigam o maior resultado possível. Se você vai gravar vídeo, provavelmente tem algum objetivo final. Não vou gravar vídeo só por gravar. A maioria das pessoas tem algum objetivo final. Seja, quero ficar famoso, quero ser mais rico, poderoso e famoso do que o Whindersson, por exemplo, e está tudo bem, o mercado está aí, vamos para cima. Tem pessoas que querem, eu quero virar um influencer, seja começando como um micro influencer, depois de crescendo, até que eu vire realmente uma voz ou um nome nesse meu mercado. Tem aquelas pessoas que geralmente são as que mais me seguem, que são os empreendedores, pessoas que estão ali com seus negócios, suas empresas e precisam captar mais clientes, precisam começar a encontrar novas fontes de vendas e, utilizando a internet, elas conseguem construir audiência e audiência significa, na maioria das vezes, mais dinheiro e mais clientes entrando. Então, eu ajudo empreendedores a construir os vídeos que eles tanto precisam para construir audiência e, consequentemente, fazer mais negócios.